Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Michel Temer faz esta tarde o primeiro pronunciamento como presidente interino da República. Ele ficará à frente do governo enquanto a presidenta Dilma Rousseff aguarda a decisão final do processo de impedimento após ser afastada do cargo por decisão do Senado. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Luana Karen, que está ao vivo no Palácio do Planalto. Luana, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos. Às cinco da tarde, o presidente interino Michel Temer dá posse aos novos ministros de Estado. Em seguida, ele deve fazer um pronunciamento. Às sete da noite, o presidente interino Michel Temer participa da posse do ministro Gilmar Mendes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Michel Temer está na vida pública há mais de 50 anos. Ao assumir o cargo esta tarde, será o primeiro paulista na presidência da República em 110 anos. Oitavo e mais novo filho de um casal de imigrantes libaneses, Michel Miguel Elias Temer Lulia, nasceu em Tietê, interior de São Paulo, no dia 23 de setembro de 1940. Formado em Direito pela USP, tem o título de doutor pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo. Professor e autor de livros de direito, pai de cinco filhos, assumiu o primeiro cargo público em 1964, na Secretaria Estadual de Educação durante o governo de Adhemar de Barros. Em 1983, já afiliado ao PMDB, se tornou procurador-geral do estado, a convite do então governador Franco Montoro. No ano seguinte, assumiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e, durante a gestão, criou a primeira delegacia da mulher do país. Em 1992, voltou a ocupar o cargo. Eleito suplente de deputado federal em 1986, assumiu o mandato no ano seguinte e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Foi reeleito por seis mandatos, sempre pelo PMDB, partido do qual foi presidente nacional entre 2001 e abril deste ano. Michel Temer presidiu a Câmara dos Deputados em 1997, 99 e 2009. Em 2010, elegeu-se vice-presidente da República na chapa da presidenta Dilma Rousseff. Repetiu a parceria em 2014, esteve à frente da articulação política do governo e, agora, com o afastamento da presidenta pelo Senado, assume o governo interinamente. A equipe de comunicação do presidente interino Michel Temer divulgou, esta tarde, os nomes dos 22 novos ministros de Estado. São eles, Gilberto Kassab, ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e que também, agora, agrupa o Ministério de Comunicações. Raul Jungmann será o ministro da Defesa. Romero Jucado, planejamento, desenvolvimento e gestão. Jadel Vieira Lima será ministro-chefe da Secretaria de Governo. Sérgio Stegoian, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Bruno Araújo será ministro das Cidades. Blairo Maggi será ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Henrique Meirelles será ministro da Fazenda. Mendonça Filho, ministro da Educação e, também, agora, que agrupa o Ministério da Cultura, vai se tornar um só. Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil. Osmar Terra, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, também, agrupando dois ministros do governo anterior. Leonardo Pisciani vai ser ministro do Esporte. Ricardo Barros, ministro da Saúde. José Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente. Henrique Eduardo Alves, ministro do Turismo. José Serra, ministro das Relações Exteriores. Ronaldo Nogueira de Oliveira, ministro do Trabalho. Alexandre de Moraes será o ministro da Justiça e Cidadania, agrupando, aí, as funções do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Juventude. Maurício Quintanela será ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, também, que eram ministros, que eram ministérios separados no governo anterior, está junto nesse Ministério dos Transportes. Fabiano Augusto Martins Silveira será ministro da Fiscalização, Transparência e Controle, que é a ex-advocacia, que é a ex-controladoria, perdão, Geral da União. Fábio Osório Medina será o novo advogado-geral da União. E Marcos Pereira será ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Jaime. Luana, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. Bom, nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal, também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho